E aqui a rodoviária de Jacupiranga Deixa eu ver como é que é a cidade Aqui eu acho que é a parte bem central aqui Porque tem um mercado aqui, né? Uma cidade bem pequenininha, ó Pra ver se eu olhar pra baixo já é o fim da cidade ali embaixo E eu olho pra frente já é o fim da cidade Acho que deve ter uns 20 mil habitantes aqui Mais ou menos essa faixa aí, tá? Bem pequenininha E a Vale do Sul como sempre, né? Aqui falando nisso, a antiga empresa que fazia toda essa região aqui Que tem a concessão aqui É a empresa 9 de julho, né? Aí depois foi comprado aí pelo grupo Belarmino Aí era feito pela empresa Inter Sul Que era do grupo Agora eles mudaram o nome aí para Vale Sul Que é essa empresa aí Vou mostrar só a frente aqui, né? Porque lá embaixo é uma descida Que é isso Tem 3, 4, 5, 6, 7, até 7 plataformas tem aqui Que é grande, tá? E vou mostrar as empresas ali que estão aqui, né? É sanitário, artesanato aqui Bem bonitinho o terminal Bem organizadinho aí Tá? Goceria Bem de frente aqui tem um mercado, né? Se eu viajar aqui tem um mercado bem de frente aí Dependendo do horário, né? E aí Tá claro E aí embaixo a cidade já termina, tá? E de frente aqui tem um mercado E... Eu tô indo pra Cananeia, né? É uma praia que eu não conheço aqui Olha o carro aí saindo da... Vale Tietê Vale Sul Confundi aí É... Bem de dizer eu conheço quase todas as praias aí do... O litoral de São Paulo Que é... Ubatuba É... São Sebastião Caraguatatuba Ilha Bela Riviera Bertioga Guarujá É... Santos São Vicente Praia Grande Manganguá Itanhaém Perú E... Mostrar os guichês aqui, né? Os empresas saíram A senhora tirou foto de mim ali Mas aí disfarçou Mas... Não sei porquê Mostrar a minha cara aqui pra vocês Ver se eu tô estranho Gente Tá? A... Precisa dos Campos E a Vale Sul, né? E ali tem uma empresa de transporte aqui Que é... É... Textor, né? Esse nome aí Transporte Coletivo Deve ser municipal da cidade Tá? Aí tem a marca De itinerária aqui Essas duas só que operam aqui Tá? É... Rodoviária E... Aqui mostra a inauguração do terminal Prefeitura Municipal do Ejacupiranga Terminal Rodovião e Construção Deixa eu ver que ano foi inaugurado 2015 Novinho o terminal aqui Tá? E foi isso Tá? E aí Vou deixar meu rosto aqui Acho que ninguém Quase que ninguém Nunca me viu Nos vídeos aqui, né? Enfim Tinha uma senhora ali Ela tava sentada Ela Virou o celular E começou a bater foto de mim Não sei porquê Será que ela vai pôr em casa Pra espantar mosquito? Não sei Mas enfim É isso Ah, a cidade ali já termina já Tá? Tchau, tchau